Música E aí, voltei! André Vasconcelos, professor de Educação Física, para iniciarmos ou darmos continuidade ao processo de aprendizagem acerca da Educação Física dentro do contexto da prova do Enem. Então, a gente vai agora abordar inicialmente o primeiro aspecto relevante, aquele que vai mapear e direcionar todo o aprendizado da Educação Física perante a prova do Enem, que é algo contextualizado, algo interdisciplinar e que tem um conteúdo que é abrangente e ele é muito importante. Então, foca na aula de hoje e nós vamos dizer, mas não é só um dia que se faz um aprendizado. Então, vamos lá! Só para a gente já fazer aquele remember, olha que lindo! Linguagens e códigos de suas tecnologias é a área em que vocês principalmente vão encontrar a disciplina de Educação Física, os conhecimentos, os direcionamentos, que vão ter essa abordagem acerca do conhecimento sobre o corpo e suas dimensões. Por que suas dimensões? Porque a gente vai ter o corpo como instrumento. Instrumento para quê? Para nos direcionar para as nossas necessidades, né? E aí, nesse contexto de conhecimento, nesse contexto de aprendizagem, nesse contexto que a gente vai ter uma prova que analisa a vivência, a experiência e quer saber como o indivíduo se porta perante a sociedade, nós temos o conteúdo que é cultura corporal de movimento, deixa eu até correr, olha, cultura corporal de movimento, que é o que a gente vai aprofundar agora, porque é o que vai nos direcionar, principalmente no aspecto cultural, que é o algo mais amplo, só que como a gente está falando da disciplina de Educação Física, a gente tem esse conhecimento, que é a parte cultural, voltada para as práticas corporais. Tranquilo? Inicialmente, a gente já apresentou aqui o que é Educação Física, como ela se insere no contexto do Enem, se você não lembra, acessa a plataforma, revê as aulas anteriores, que é para fazer esse gatilho inicial, né? Para ter esse gancho de entender como que a gente vai abordar essas questões dentro da prova do Enem, para ficar uma coisa mais dinâmica e um pouco mais sólida, tranquilo? Então, vamos dar continuidade, foca na tela, porque aqui a gente tem, inicialmente, a construção cultural. É um fato que o ser humano é um ser sociável, cujas relações ocorrem no meio da troca e interação com os outros. Além disso, compreendendo que a cultura é um fator preponderante nesse intercâmbio de saberes, torna-se evidente o papel dos outros em relação ao eu, ou seja, não existe um eu sem o outro. Nesse sentido, os outros passam a ser usados como parâmetro para as minhas indagações. Não existe um eu sem o outro. Vejam a relação, a reciprocidade em que, para eu me definir, eu preciso compreender o outro e o outro, me compreendendo, ele compreende a si mesmo. Explosão de cabeça. Então, quando você tem essa percepção de relações, de correlações, a gente vai começar a direcionar. E essa construção da cultura vai ser justamente por essa troca, por essa interação de saberes entre eu e os indivíduos ao meu redor, tranquilo? Então, quando a sua mãe diz, me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és, é porque é justamente essa correlação de entender o meio para poder identificar que perfil você tem. Então, a partir das práticas corporais, a gente consegue mapear e direcionar a sua identidade. Quem é você? Apesar de que é muito importante a gente frisar que a cultura, ele é um direcionamento, mas não é uma determinação, não é uma delimitação. Você não é porque está inserido em um contexto que, efetivamente, você vai estar condicionado e condenado a exercer e ser, efetivamente, aquele aspecto cultural. A gente pode dinamizar e incorporar e desenvolver diversas práticas culturais. Por isso que a gente tem aquela possibilidade aqui na Educação Física vivenciar diversos aspectos da cultura, seja ela pertencente ou não à sua realidade, tranquilo? Por isso que é bom a gente fazer essa vivência e é isso que a gente está querendo aqui, essa troca, beleza? Então, seguindo aqui na construção, a gente vai efetivamente delimitar o que é cultura. É um conjunto de conhecimentos, costumes, normas e valores que um grupo ou sociedade possui. Aqui eu já deixo aquela reflexão que é muito a parte problemática que a gente busca identificar aqui nessa parte e preparar a gente para o Enem, que é fazer a problematização, a correlação. Se chega numa questão, uma abordagem de uma redação, você tem cultura? Qual é o aspecto fundamental a ser desenvolvido por meio da cultura? A cultura do cancelamento? Aí você vai dizer, meu Deus, a cultura do cancelamento. Claro que eu sei que a cultura do cancelamento é quando as pessoas, vão lá e dizem, não sabe de nada, não, essa pessoa é ruim. Mas o que quer dizer? Qual é o direcionamento? Por que é uma cultura? Porque é um costume, é um hábito de um determinado grupo que passa determinado conhecimento, que passa determinado saber e começa a propagar e repetir, replicar aquele hábito, aquele costume. Por isso que é conhecimento, costume, hábitos, valores que um grupo, sociedade possui. Por que um grupo? Porque eu tenho uma cultura lá na minha casa, eu tenho uma cultura com meus amigos, eu tenho uma cultura na minha escola, eu tenho uma cultura no meu bairro, da minha cidade, do meu estado, do meu país, do meu continente. Vejo que cada grupo, seja micro ou macro, vai se delimitar e se identificar minimamente. Por exemplo, quando a gente faz um mapeamento geral da América do Sul, a gente tem a vertente da cultura latina, algo mais caliente, mais mole-molente, mas quando a gente já vai para um aspecto oriental, a gente tem uma coisa um pouco mais contida, porque faz parte da cultura deles, são culturas diferentes. A gente faz esse mapeamento claramente dentro de uma micro região, por exemplo, um determinado bairro de uma região aqui do estado do Acre, é diferente de uma outra regional do estado também. Então, micro, existe diferença? Por exemplo, na sua escola, a sala do sexto ano A, do primeiro ano A, é muito mais comportada do que a do primeiro ano B. Por quê? Porque os alunos do primeiro ano B têm uma malemolência, uma desvoltura, os alunos do primeiro ano A são mais comportados, mais focados. Por quê? Porque eles vivenciam e replicam determinado hábito que é vivenciado e identificado daquela sala. A gente consegue mapear, tipo, aquele pessoal ali é daquele jeito, mas por quê? Eu estou naquela sala, mas eu não sou daquele jeito. Mas é porque o grupo acaba identificando aquela comunidade. Porém, você, como um indivíduo, veja, se eu estou numa sala de bagunceiro, mas eu não, sou super focado, eu estou em uma cultura que direciona para a bagunça, mas eu necessariamente não preciso me identificar com aquela cultura e passo a conhecer outras culturas. Às vezes eu vou lá na turma da outra série e tal, vejo as outras práticas, acabo incorporando aquilo ali. É apropriação cultural? Apropriação, quando você renega e diz, não, fui eu que inventei. Não, apropriação é essa valorização e usar aquela cultura, aquele conhecimento para, a partir dali, desenvolver uma nova cultura, um novo saber. Beleza? Conseguindo compreender isso, a gente avança mais um pouquinho, porque a gente vai ir para essa parte de libertação cultural. Volto aqui rapidão. Só há liberdade quando há conhecimento. A gente entender essa parte cultural. Ai, professor, é muita falatória, é muita coisa, mas você só tem liberdade quando você tem conhecimento. Conhecimento liberta. Então, foca aqui na aula, presta atenção, que a gente vai entender como é que a gente faz essa libertação cultural. A construção do indivíduo perpassa diversos aspectos. Entre eles, o principal é a cultura, visto que é ela que nos difere dos demais seres vivos. Compreendendo que a cultura corporal é uma realidade inerente ao ser humano e que ela possibilita uma gama de informações e saberes que contribuem para uma vida mais saudável e socialmente ativa, torna-se o norte nesse processo. Professor, o que o senhor quer me dizer? Corporalmente, eu quero desenvolver determinada prática. Porém, ela não necessariamente é da minha regional. Por exemplo, eu adoro um funk. Então, aqui, tipo, ah, mas o funk é uma cultura do sudeste. Mas, a partir do momento em que, por exemplo, o meio de comunicação, Instagram, TikTok, me possibilita a internet como uma plataforma geral, me possibilita o acesso àquele tipo de cultura, eu começo a vivenciar e difundir. Isso vai fazer correlação com qual conteúdo? Geografia. Lembra da interdisciplinaridade? Geografia, globalização, essa aproximação, essa união. Uma prática atual, contemporânea, que vem escalando grandemente e que não faz parte da nossa cultura latina, é o K-pop, que é oriental. E aí você faz, meu Deus, uma prática oriental realizada aqui no Brasil? Sim, por quê? Porque eu posso vivenciar por diversos mecanismos e me identificar com ela e passar a realizá-la. E o meu corpo vai ser o instrumento, o mecanismo que eu vou utilizar para desenvolver essa prática. Tranquilo? Compreendido isso? A gente avança mais um pouquinho, porque a gente vai ver aqui, inicialmente, o multiverso cultural. Ao compreender a diversidade cultural e as inúmeras possibilidades relacionadas a ela, fica evidente que não existe uma única cultura. Foca nisso, gente. Não existe uma única cultura. Mas um universo de possibilidades em que o ser humano é a bússola para infinitas descobertas. Infinitas descobertas. Não existe uma única cultura. O que eu estou dizendo é que não existe cultura melhor que a outra, não existe uma hegemonia, não há algo que seja determinante e definido de certo ou errado. Existem práticas, existem conhecimentos, existem saberes que são inerentes a determinado grupo, que podem perpassar para outros por meio da troca. Lembra? É a troca entre os seres. Então, a partir do momento em que eu amplio as possibilidades de acesso, essa ferramenta que nós estamos utilizando para ter essa aula, é um mecanismo de acesso à informação, de acesso ao conhecimento, que vai romper as barreiras da limitação cultural e um determinado saber e vai propagar para outras fontes de conhecimento. Então, a gente tendo isso como direcionamento, a gente vai conseguir ampliar e fazer esse multiverso cultural, que é justamente difundir e compreender as diversas culturas inerentes ao ser humano. Então, tranquilo? Podemos conseguir? Então, seguindo, vamos, bora, go! Atividades práticas culturais. Seja vôlei, pelada, tiktok ou qualquer outra atividade, todos os indivíduos estão imersos no contexto cultural, já que a prática dessas atividades permite a manutenção e a ampliação das identidades comunitárias, bem como a construção do ser. Cabe a cada um trilhar seu próprio caminho com base nas informações adquiridas ao longo da sua jornada, uma vez que somos reflexo do passado, vislumbre do futuro e ilusões do presente. Ó, cadê eu? Volta! Não sei se eu tivesse sem manga aqui, tudo arrepiado. Somos um reflexo do passado, um vislumbre do futuro, uma ilusão do presente, porque tudo é fluido, Heráclito, o rio flui, a gente é diferente, a gente é próximo. Então, essa troca, essa evolução e esse intercâmbio de saberes é o que nos permite essa evolução cultural. Aqui, três pontos que eu deixei em destaque para vocês verem. Contexto cultural, identidade e construção do ser. A gente vai construindo o ser e essa construção vai nos definir, nos identificar, mas não nos determinar, não nos delimitar. Entendo a diferença de identificar e determinar, delimitar, porque uma coisa é condicionante e a outra é apenas identitária, é só para identificar. Por exemplo, a minha identidade aqui, visual, é ter uma barba, mas eu não me defino por uma barba, porque eu não sou só uma barba. Então, vejam que a construção e a definição e a identificação de um ser vai muito além de um aspecto micro. A gente tem que analisar o amplo e ver como essas percepções de conhecimentos são propagadas. E aí tem o contexto cultural, que é justamente isso que a gente está abordando, que é essa troca de conhecimentos. E aí eu deixei ali sublinhadinho só para vocês identificarem que é trilhar seu próprio caminho, que é você construir a sua imagem, você ter a correlação de delimitar ou definir que caminho você vai trilhar. Todo mundo, em um contexto familiar, acaba tendo algum atrito. Por quê? Isso aqui eu não me identifico. Mas você não se identifica por quê? O que é que lhe difere? Onde você vai buscar as experiências? Às vezes, a gente acaba ficando um pouco perdido em tanto o universo de possibilidades, mas a gente vai buscando sempre os melhores direcionamentos. E isso a gente vai vendo com quem a gente vai se relacionando, com quem a gente vai trocando informação. E por isso que o contexto escolar é fundamental para a identificação do ser, para a delimitação. Porque, por exemplo, na escola que a gente tem as maiores trocas de conhecimento, de relações. Então, por isso que o aspecto educacional é tão fundamental na formação do indivíduo. Tranquilo? A gente conseguindo compreender isso, a gente vai fazer só aquele amparato geral do que a gente abordou na aula de hoje, que é justamente esses dois tópicos principais. Conhecimento mais sociedade vai resultar na cultura. Por quê, professor? Cultura, conhecimento. Conhecimento de quem? De determinado grupo. Então, quando a gente tem um grupo, quando a gente tem a interação entre indivíduos, a gente vai gerando e trocando informações. Essas informações, esses saberes, esses valores, não importa. Essa troca, ela vai resultar em um produto. E o produto é cultura. Essa cultura, como a gente pode observar aqui, ela tem a correlação com a diversidade. Por que correlação com a diversidade? Porque a cultura, ela é diversa. Ela é múltipla. Ela é ampla. Ela não é delimitada, determinada. Ela é um conjunto, um aglomerado de possibilidades. e que, por meio dela, a gente pode ter acesso a outros tipos de saberes. Tranquilo? Então, conseguindo compreender correlação de conhecimento, sociedade, cultura, diversidade, a gente vai para a expressão do ser. Por que a expressão do ser? Porque a partir do momento em que eu consigo compreender as diversas possibilidades que a gente tem perante a cultura, vamos lá, recapitular rapidão. Se eu tenho um costume, sushi. Você gosta de sushi? Sushi faz parte da cultura brasileira? Olha, normalmente é uma comida do Oriente, Oriente não tem a ver aqui com nós do Ocidente, da América Latina, mas eu vejo vários restaurantes, propagação China Norte, China Bokshina, alguma coisa assim. Por que? Porque é um acesso que a gente está tendo a uma prática que não é nossa, mas que a gente acaba se identificando, gostando e incorporando. E quando a gente vê algumas raízes, algumas relações, a gente, olha, eu tenho determinado ancestral que tem essa correlação com essa cultura e por isso que talvez eu tenha uma afinidade ou eu vivenciei determinado período em determinado grupo e eu gostei da experiência. Então, a gente começa a acessar a diversidade cultural e experienciar tais práticas para nós. E aí, essa experiência vai construindo um indivíduo, um indivíduo que tem identidade. Por que ele tem identidade? Porque eu vou construindo o meu ser com base nas relações. Eu tenho um grupo de amigos que pratica vôleibol, eu tenho um grupo de amigos que pratica xadrez e eu tenho um grupo de amigos que pratica leitura de poema. A depender do grupo em que eu esteja inserido, a minha correlação vai ser uma. Mas vejam que eu não sou três indivíduos, vejam que eu sou esse aglomerado de informações e que vão construir o meu ser e vão dizer Ah, o André é um exímio profissional do esporte com intelecto super desenvolvido porque ele perpassa por diversas áreas do conhecimento com facilidade e proeza. Bonito, né? Até nem eu acredito que eu se falei tudo isso. Mas presta atenção. É justamente isso. O que é que me identifica? As experiências que eu vou vivenciando e incorporando e me identificando. Vejo que se eu for pensar de determinado modo em que eu tenho apenas o referencial de onde eu vim, eu vou me limitar porque eu vou achar Não, eu vim, sei lá, da favela, lá da comunidade mais humilde, mais pobre e que está condenada. A gente não está mais num período feudal que a gente fica condicionado àquele tipo de trabalho que os pais desenvolveram. A gente tem a possibilidade de ir além. Mas isso só com base na experiência e na vivência e na troca do conhecimento. Então vejam aqui, ó, que a cultura e a identificação não nos condena. Por quê? Porque não posso acreditar e nem delimitar a minha existência a uma prática do que eu vivenciei. E sim daquilo que eu acredito e quero vivenciar. Então não condicione o seu aprendizado pelo que você sabe. E sim pelo que você quer saber. E sim pelo que você quer aprender. E com base nisso, a gente consegue ampliar e diversificar a sua identidade. Compreendido? Focados? Então acho que a gente consegue só dar uma finalizada porque a gente não vai finalizar. A gente tem essa questão. Eu quero que você pause. 5, 4, 3, 2, 1... Estátua! Volta pra mim. Pausou? Você vai tentar responder essa questão. Eu quero que você faça uma leitura. Em uma próxima aula, a gente vai ter o direcionamento da sistematização das questões. O que é isso? É entender de fato como responder essa questão. Então você vai ter ela, você vai ter um tempo pra pensar e cronometre quanto tempo você demorou pra resolver essa questão. Vejam como o conhecimento dessa aula auxilia você na resolução dessa questão em um outro momento, em uma outra situação. A gente vai ver a resolução dessa questão e de diversas outras em que a gente vai ter a cultura como o norte. mas agora em que vocês têm conhecimento e uma base pra ter uma solidez na hora de responder essa e as diversas outras perguntas que o Enem vai passar pra vocês. Então, a gente se vê numa próxima aula. Qualquer coisa, reveja essa aula na plataforma. Eu estou por aqui e qualquer coisa, a gente se vê nesse multiverso cultural. É isso. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho